Os curadeiros aqui utilizam a droga feita de plantas chamadas ayahuasca para curar e para acessar os reinos de outro mundo. Nessas cerimônias e estados alterados que são enfocados na Amazônia e outros lugares, existem informações que parecem ter grande valor. A ayahuasca faz desaparecer a cortina entre as realidades. Tais jornadas são fundamentais para os rituais iniciatórios chamados, e eles estão indo às realidades paralelas, explorando dimensões ocultas de seus próprios mundos internos. Essas experiências são dramaticamente significativas na vida dos viajantes. Legenda por Sônia Ruberti 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Alguns pesquisadores modernos acreditam que a substância pode abrir portais para novas realidades. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL